Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Vem pra Nova Mix! Olá pessoal, aqui é a Bárbara Gouveia. Estamos aqui novamente de novo com vocês pra estar fazendo a cobertura do lançamento do livro da Marli, Marli Pinel, Histórias e Crônicas de uma Diva Popstar. O evento está acontecendo aqui hoje, agora, nesse momento e promete muita coisa. Então vamos pra vocês verem tudo que vai rolar? A Bárbara Gouveia. A Bárbara Gouveia. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, essa equipe que produziu todo esse programa, a banda dos 990, as outras escolas que estão sendo representadas, que eu amo todas, eu amo de coração. Agradeço a todos uma noite fria dessa, vocês estão aqui me prestigiando, eu sei que vocês são curiosos para conhecer a minha história, mas eu contei, mas não contei tudo da minha vida, né? Lógico. Ai, tô vendo um grande amigo ali, doutor Pesce, uma pessoa amigo já há quase 60 anos, que coisa boa, ele tá ali, juntinho ali, estamos juntos, né doutor? Pesce, uma pessoa muito querida, pessoal muito querida, todos vocês são meus queridos, doutor Luiz Carlos da Graça, que veio do Rio só para me prestigiar, puxa vida, o Sérgio também está aqui, um amigo, Sérgio Manês, também que veio do Rio só para comprar o livro. O Pedro Osmar, o Pedro Osmar, o pessoal todo da rádio, que estrela aqui, os jornais, a TV, o Patrick, que é meu anjo da guarda lá da TV, Nova TV, os fotógrafos, né? Pois, eu não tenho nem como agradecer, gente, porque eu tenho medo de faltar alguém, mas se vocês, se faltar alguém, tá aqui no meu coração. Olha quem eu tô vendo chegar ali, a Tânia, que gracinha, Tânia, todos os meus amigos, assim, porque se não fosse amigo, não está aí aqui, né? O inimigo não vai vir aqui. Só os amigos, a minha família, o meu bisneto já vem me abraçar, coisa mais linda, o meu filho está chegando, os outros netos também já estão chegando aqui, todos trabalham. Olha, muito obrigada, mamãe, olha só que gracinha, gente, olha que paixão, falou, irmão? Fala assim, oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Ele é muito esperto, muito querido, o outro netinho também já está aí, toda a minha família, os meus amigos queridos. Gente, eu não tenho nem como agradecer mais a vocês. Mais uma vez, obrigada. E que Deus proteja, abençoe cada um de vocês, tá bom? Um beijo muito grande e a festa continua. O samba está aí. Clóvis, obrigada. Você está trazendo a banda, hein, Clóvis. Tchau, tchau, tchau. Eu estou aqui com o Clóvis Aparício, que é o diretor da banda 9 aos 90 e entregante da banda 9 aos 90, ao qual a Marli é madrinha. E eu vou conversar um pouquinho com eles para saber como foi receber esse convite e como foi estar aqui hoje, nesse momento tão importante, que conta a história da vida da Marli. Clóvis, fala para a gente como é que foi o nome da banda. Foi no Carnaval, o último passado, a Marlito, a Débora, que é uma das pessoas que está fazendo a produção do livro, ela desfilou com a banda, lógico, a Marlínia. Então ela fez o convite, dizendo que ia fazer o lançamento do livro e perguntando se nós podíamos fazer a participação. E a Lodge foi com muito orgulho de eu receber esse convite, porque ela já é madrinha da banda, praticamente desde a fundação da banda, né. Então foi muito bom a gente fazer essa participação. Então eu fiz uma negociação uns 30 dias atrás, a Débora me chamou, batemos um papo, negociamos como se ia ser a participação. E eu acho que foi muito bom, foi positivo para a banda e para ela principalmente. E no momento que a Marli chorou e se emocionou, como é que ficou o coração aí de todos vocês? Ah, é emocionante, né. Porque ela é uma personalidade do Carnaval, uma personalidade da cidade, ela vai em qualquer evento, ela não tem distinção de tipo de evento, ela participa de tudo. E foi muito emocionante, foi muito gratificante para nós participarmos nesse evento do lançamento do livro da vida dela. E fizemos testão que nós trouxéssemos a nossa rainha, entendeu, porque já faz uma composição junto com ela no desfile, entendeu. Então aqui foi tudo agendado e foi uma ótima participação. Muito obrigada. E aqui com os integrantes da banda, dos 9 aos 90, eu quero saber do pessoal o que eles acharam aí de estar aqui hoje, nesse momento histórico aí da vida da Marli. Primeiro a nossa rainha. Boa noite. Eu acho maravilhoso poder estar participando, assim como ela vem participando da banda. Poder dividir o palco com ela é maravilhoso, é uma experiência única, porque ela é simplesmente uma mulher maravilhosa e merece todo sucesso. Estamos aqui agora com o vereador Cláudio Leandro, que fez uma homenagem para a Marli no Dia da Mulher, lá na Alerje. E a gente gostaria de saber dele, o que ele está achando desse evento, o que ele está achando da Marli ter virado um livro. Ela, quando eu recebi ela lá no meu gabinete, ela já estava falando desse projeto, né, e o que mais me encanta, na verdade, a Marli é toda essa energia, essa alegria. É um exemplo de vida para todos nós, né, diante de tudo que a gente passou. E ela é contagiante, a gente viu aqui hoje, né, a recepção. Nós não fizemos essa recepção, quem fez essa recepção foi ela por nós, né, a alegria. E a gente fica muito feliz de ter uma pessoa, um ícone desse dentro da nossa cidade, né, uma cidade, a Nova Friburgo é uma cidade maravilhosa. E tendo pessoas também maravilhosas, eu estou lendo um pouquinho do livro aqui e eu estou vendo aqui que ela já foi homenageada de todas as formas possíveis e nada mais justo, né, uma mulher encantadora como a Marli. Estamos aqui com o Alex Alfaia, que inclusive, ele deu um depoimento aqui para o livro da Marli, ele que é amigo da Marli, do Rotary e empresário aqui na cidade, a gente quer saber dele, o que ele está achando aí nas páginas que a gente estava olhando ali de longe e acho que ele já estava folheando. Bom, eu acabei vendo minha entrevista, né, e sempre o que eu falei para a Marli, ela se resume a nossa Marilyn Monroe. Eu acho que foi a frase mais acertada para a Marli. Com certeza. E esse evento hoje, esse carnaval, tudo isso que está acontecendo hoje aqui no lançamento da Marli, o que você achou? Marli é festa. Se não chegar com festa, não é Marli. A cara dela, festa, alegria, luz. É a nossa Marli, né. A Marli se confunde com a história de Novo Friburgo. Estamos aqui com o nosso querido prefeito, Johnny Michael, para saber o que ele está achando desse evento, do lançamento do livro da Marli Pinel. Bem, momento de fortes emoções. Eu quero aqui, em nome da Prefeitura Municipal de Novo Friburgo e nos mais de 204 mil friburguenses, agradecer a Marli Pinel por esse presente à nossa cidade, compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua biografia, das suas histórias riquíssimas. Tenho certeza que cada friburguense, cada pessoa que tiver a oportunidade, o privilégio de receber esse livro, vai mergulhar em experiências profundas. Então, muito obrigado, Marli Pinel, por tudo aquilo que você foi, é, representa e eternamente será uma grande referência, inspiração para todos nós, sendo aí um exemplo de vida, né, como uma friburguense que ama Novo Friburgo e colocou aqui, né, nesse livro, um pouquinho do que ela realmente é e representa para a gente. Então é isso, um beijo no coração, que Deus te dê saúde abundante, intensa paz e que você continue a brilhar, e que a sua luz esteja irradiando continuamente aqui em Novo Friburgo, no Estado, no Brasil e em todas as partes do mundo. Obrigado, sucesso sempre! Estamos aqui com o Jerônimo Pinto, ele é, ele está representando a diretoria do Urubus da Serra, para saber com ele, como é que foi receber esse convite de estar aqui hoje, nessa data tão importante para a Marli, e como está sendo a emoção e tudo, de ver a Marli assim, tão feliz com a presença de vocês, com a presença das outras escolas. Olha, é uma grata satisfação e estar aqui com o estandarte do Bloco Urubus da Serra, que Marli foi abrir alas no desfile e ela é flamenguista de toda honra e toda pompa, então nós viemos para prestigiar esse evento, porque Marli Pneu é um baluarte na cidade, é mais do que uma lenda viva, Marli é um significado de tudo que é alegria, de todos os festejos, principalmente do carnaval, mas ela tem esse dom, ela vai a todas as escolas, ela foi a todos os blocos, mas no nosso ela botou aquele dourado como se fosse o troféu da Libertadores da América, que foi uma coisa maravilhosa o desfile, então a gente não poderia nos eivar, nos quedar, de, nesse momento, estar prestigiando essa mulher maravilhosa que é Marli Pneu. Estamos aqui com o Davi Macena, que é um querido, gente, falar de Davi para mim é difícil, né, que eu acho ele um querido, uma pessoa maravilhosa, Davi é roteirista, Davi é jornalista, Davi trabalha e é grande, assim, ativista cultural, qual é o nome, incentivador da cultura, da... Agitador, acho que é agitador. Agitador cultural, né, e a gente gostaria de saber o que ele está achando da Marli ter virado um livro, desse evento, desse movimento que a gente está fazendo hoje aqui. Eu acho que, primeiro, agradecer suas palavras, o seu exagero, né, Você é uma hipérbole, né, quando fala em mim, mas eu sei porque você é minha amiga. Olha, eu acho que a Marli é de uma ousadia, né, a vinda da Marli ao mundo foi para acrescentar alegria, né, foi para acrescentar estilo, foi para desconstruir e dessacralizar uma série de coisas que ao longo da vida a Marli foi conseguindo fazer e construir a sua existência numa cidade muito melhor. Friburgo é muito melhor porque existe Marli, né, Friburgo é muito mais humana porque existe Marli, uma mulher que todos os dias acorda sorrindo, todos os dias acorda orando, rezando pelas pessoas que ela ama, uma mulher que a vida inteira agradeceu, né, foi generosa, foi solícita, foi amiga, né, Marli é minha amiga de uma vida inteira, era muito amiga de minha mãe e eu fico muito honrado de estar aqui, de ver Marli exuberante, né, transbordando essa alegria dela, né, e também parabenizar a Caterine Beltrão pela generosidade, né, Caterine disse que a Marli não se encerra nesse livro, né, a Marli é tão grandiosa, a tanto de carpintaria e de material, né, orgânico da Marli ali, a organicidade de um ser de luz que é a Marli, que cabem várias outras propostas literárias sobre Marli. Então, assim, uma alegria, uma honra, obrigado pelo carinho e obrigado, Marli, pela sua existência. Você faz realmente um mundo melhor. Estamos aqui com o Luiz Fernando, diretor do Cadima, que esteve com a gente lá no evento de lançamento de capa e agora está recebendo aqui a Marli nesse evento de lançamento do livro no Cadima Shopping. Como é que está sendo para você, para o Cadima, esse evento? Olha, realmente é uma satisfação. Marli merece tudo isso e muito mais, né, Marli é só alegria, Marli é esse esplendor que nós vimos hoje aqui no Cadima. Então, só gratidão por ela ter escolhido que o Cadima Shopping fosse para ela o palco dessa coroação por todo esse trabalho que ela faz de amor à nossa cidade. Marli, realmente, ela é a personificação do amor, do carinho por Nova Friburgo. Então, nós retribuirmos isso a ela, nossa, não tem palavra senão a de gratidão. Muito obrigado, Marli, por você ser essa pessoa excepcional, essa grandiosidade que é essa estrela de Nova Friburgo. Parabéns! Estamos aqui agora com a Débora Cunha, que é uma das principais responsáveis por essa loucura que está acontecendo aqui hoje. Parceraça, está sendo... Estou aqui já falando por ela, né, gente? Estou falando que está sendo maravilhoso essa experiência que é, esses lançamentos, esse contato com a Marli. Mas eu quero ouvir dela, Débora, o que você achou? Atingiu suas expectativas? Nossa, primeiro te agradecer muito, porque se não fosse a nossa parceria, eu acho que a gente não estaria com esse evento lindo. Agora, eu tenho esse projeto comigo desde 2017, então era um desafio cumprir, chegar nessa etapa e ter esse livro tão lindo e impecável para a gente falar dessa mulher tão poderosa, né, Bárbara? Então, assim, está sendo muito especial esse momento do lançamento, está sendo muito especial trabalhar com você e todos nós, assim, com um ritmo tão bacana para homenagear a Marli. E isso é fundamental. É isso que eu tenho para dizer, eu estou muito feliz. Que bom! E temos que falar também, Débora, das pessoas que apoiaram para que isso tudo acontecesse. Ah, com certeza. É muito importante a gente destacar o Hospital Icaraí, Dr. Ranun Fulima, que foram, assim, fundamentais para a gente poder manter esse projeto firme. A gente tem a parceria com a padaria Dona Emília, com a Emília Books, que vai, com certeza, ter livros da Marli à venda lá, para quem quiser também adquirir, quem não está aqui. Todos os nossos parceiros, VENUT, Ponto Sustentável. Nós temos também o Salão Concept 2, do nosso querido Júnior, né? A gente tem Super Pão, Nova Mix, a Splash, enfim. A gente tem, assim, muita gente conosco. E eu só tenho a agradecer, agradecer essa força e esse apoio. Acho que faltou alguém. Tardene, uau! A Tardene eu vou falar uma coisa especial. É, ter a Tardene vestindo a Marli com todo um figurino exclusivo, foi fantástico, porque foi um brilho a mais nessa mulher tão iluminada. O vestido do evento de lançamento da capa foi da Tardene, né? O vestido de hoje também foi confeccionado exclusivamente para a Marli. Então, muito obrigada a todos os parceiros que tiveram conosco. Estamos aqui com o Edinho, que é o vice-presidente de marketing do Friburgo Futebol Clube, para saber o que ele está achando desse evento. Ele que esteve recentemente no programa da Marli. A gente quer saber o que está achando de tudo aqui que está acontecendo hoje. Olha, eu realmente fico lisonjeado em ter recebido o convite da Marli, porque a Marli, eu considero a Marli uma diva da sociedade friburguense. Então, todos os eventos que eu puder estar, onde a Marli está, é no carnaval, é no salão de festa, em qualquer segmento da sociedade, eu estarei presente e torcendo pela Marli. Principalmente nesse evento de lançamento do seu livro, né? Porque ela tem uma história de vida maravilhosa. E a gente fica feliz em poder ter recebido esse convite de vir aqui representando ao Nova Friburgo Futebol Clube. Estamos aqui agora com o Adriano José, que foi um dos fotógrafos responsáveis por essa exposição maravilhosa, que vocês estão conferindo até o domingo, aqui no Kadima Shopping. E nós gostaríamos de saber para ele como é que foi receber esse convite e como foi retratar a Marli numa exposição. Oi, Bárbara. Primeiro, quando eu recebi o convite, foi uma surpresa. Eu conheço Marli há 20 anos, através do carnaval de Friburgo, né? Eu não sou friburguense, então, quando eu vim aqui, o primeiro carnaval, eu falei, nós temos uma dama. Foi a primeira, quando eu ouvi, eu li, e aquela curiosidade. E a partir daí, eu comecei a conhecer a vida e quem é Marli Pinel. E me encantei, né? Fotografei Marli em vários carnavais, mais de 10 carnavais. E quando foi desta vez, a honra foi maior, que foi a oportunidade de tê-la no meu estúdio para ter um pouco desse material que está aqui e ter esse contato. Porque, assim, a gente não vê as pessoas todos os dias. E esse contato com a Marli, conhecer mais desse universo da Marli que está aqui, foi, assim, muito apaixonante. Estou muito feliz, muito feliz e honrado. Honrado fazer parte disso tudo. Estamos aqui agora com o Serginho, vice-prefeito, que veio prestigiar a Marli nesse evento de lançamento do livro dela. E a gente quer saber o que ele está achando da Marli ter virado o livro. Cara, a Marli, a gente fala, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente fala que Marli é um patrimônio da nossa cidade. E hoje, como gestor, junto com o Johnny, a gente tem que dar muito valor às pessoas que têm a história aqui na cidade, né? Então, todo evento que a Marli tiver, a gente vai estar prestigiando. Eu falo muito uma coisa, a gente tem que prestigiar em vida. Porque depois que a pessoa vai, a pessoa fica lá, vamos fazer homenagem. Homenagem, a pessoa não vai ver, não vai estar aqui presente. Então, a gente faz questão. O Johnny teve presente, eu estou vindo aqui, tive um compromisso. Fiz questão de chegar aqui no finalzinho, mas participar. Porque Marli é um presente que a cidade de Nova Friburgo tem. E é gratificante demais poder estar homenageando realmente em vida. Estamos aqui com o Luiz Felipe, ritmista da saudade, para saber com ele como é que foi receber esse convite. E como é estar aqui hoje, representando a escola, nesse momento tão importante da vida da Marli. Eu fiquei muito feliz com o convite. Na verdade, quem fez o convite foi a Débora Cunha. Fiquei muito feliz com o convite. Uma pessoa muito importante na nossa cidade, na sociedade friburguense. Íncone da sociedade. Fiz questão de até abraçar ela aqui agora, tirar uma foto com ela. Que ela merece todo o carinho de todos nós friburguenses. Estamos aqui com o Ivone Marques Moreira, que é trovadora, e aqui de Nova Friburgo, para que ela apresenteie a gente com uma trova que ela fez para a Marli. Oi, Ivone, você fez uma trova para a Marli, e a gente está aqui no programa da Marli Pinel, e aí o microfone é seu para você fazer essa sua homenagem a ela. Muito obrigada, é um prazer. Para os meus amigos, Marli é uma grande amiga, e uma pessoa maravilhosa. Marli, para você, é o retrato da alegria de Friburgo, é um menestrel. Esta mulher fantasia é a nossa Marli Pinel. Uau, maravilhoso. Beijo para você, Marli. Estamos aqui com a Juliana Ferreira, que é a capista desse livro maravilhoso que todo mundo hoje conheceu, comprou, pegou na mão. Ju, agora que você está tendo contato realmente com o livro, e aí, qual é a emoção? Era o que você esperava? O que você está achando? Era, era sim, Bárbara. Foi várias reuniões, várias conversas. A gente ficou muito feliz na hora. Eu honrada de estar participando desse evento incrível, porque esse livro de Marli é um evento à parte, vamos dizer assim. E o livro ficou lindo, então, assim, quem tiver oportunidade de comprar, de adquirir, compre, porque, assim, as histórias são ótimas. A Marli é uma pessoa incrível, então, assim, eu fico muito feliz de ter participado desse projeto. E, ó, está lindo. Estamos aqui, novamente, com o Roosevelt, que é presidente do Country Club, para saber o que ele está achando desse evento. Ele que esteve com a gente no evento de lançamento de capa, e agora está aqui, para a gente, Jana Marli. Você faz uma pergunta muito interessante. Quando eu cheguei, eu fiquei surpreso. Eu estava lá em cima, no shopping, desci, falei, poxa, aquele tumulto de gente, muita gente e tal. Aí vinha descendo e vinha me preparando exatamente para ver o seguinte, não é uma surpresa, porque para a Marli, eu acho que Marli quem é, eu acho que isso aqui, eu acho que é justo e merecido. As pessoas que estão vindo aqui, elas estão saindo das suas casas, saindo dos seus negócios, saindo da sua atividade, para trazer um grande abraço, mas mais do que um abraço, um grande obrigado a Marli. Então é isso aí. Vocês que estão em casa, vocês que não tiveram a oportunidade de vir até aqui, eu acho que a Marli, a gente fala, assim, com muita singeleza. Marli é um patrimônio de Friburgo. Marli é algo que, mais que uma pessoa, é uma entidade. Marli faz parte da história de Friburgo, e eu acho que se você não conhece Marli, Pinel ainda, você tem tempo ainda de conhecer, porque essa mulher tem muita vida, essa mulher tem muita garra, tem muita determinação. Marli é a menina dos momentos tristes, dos momentos alegres. Marli é aquela pessoa que você pode contar. E eu me orgulho muito em ser um amigo da Marli. Estamos aqui com a Caterine Beltrão, autora dessa obra magnífica que badalou Friburgo nos últimos meses. E nós queremos saber qual é a emoção de estar aqui com um livro que ela escreveu durante muitos anos na mão e participando desse momento histórico. Olha, é indescritível, tá? Porque tudo começou em 2019, quer dizer, já tem quatro anos, foi antes da pandemia, e foi casual. Disse, meu Deus, eu estou querendo que um livro saia de mim, você quer escrever? E eu estava começando essa carreira de escritora, que eu não tinha antes, eu sou da área de informática. De maneira que eu até falei antes, eu digo, gente, eu acho que eu virei escritora para poder escrever sobre Marli. Então, realmente, é uma emoção fantástica de poder estar proporcionando também alegria para Marli, que ela queria, e também, mutuamente, ela também está me dando essa alegria. Então, eu estou muito feliz, realmente. Muito obrigada, Caterine. Todos nós agradecemos o carinho e essa... Não tem nem palavras, Caterine. Não tem como explicar o que você fez para a cidade, não só para Marli, mas para todos nós. Estamos aqui com a Mariana Cunha, diretora de harmonia da Raio de Luar, e a gente quer saber dela o que foi para a escola receber esse convite, como é estar hoje aqui nesse evento de lançamento do livro da Marli. Então, para a Raio de Luar foi uma honra ser convidada para o lançamento do livro da Marli. Marli, que é uma mulher, assim, incrível, figura maravilhosa do Carnaval de Nova Friburgo. É uma honra para a Raio de Luar estar aqui, e a gente deseja que esse livro e toda a vida da Marli seja de muito sucesso, e estamos muito felizes de estar aqui prestigiando esse evento hoje. Muito obrigada. Estamos aqui agora com Pedro Osmar, grande nome da Rádio de Nova Friburgo, conhecidíssimo também, amigo de Marli de muito tempo, para saber com ele o que ele está achando disso tudo, desse evento, desse movimento. Ah, muito maneiro, a Marli merece tudo isso. Isso é a cara dela, essa festa, né? É isso mesmo, Marli é ímpar, não tem nada parecido. E eu quero que Deus dê vida longa para ela, para continuar sendo essa mulher extrovertida, que sai em escola de samba, em bloco, está nos eventos. Ela é realmente uma pop star, né? Então, a Marli hoje é considerada um patrimônio de Nova Friburgo. Parabéns pela festa, ela merece muito. Estamos aqui agora com a Claire, que esteve presente no evento de lançamento de capa de livro, que recentemente foi coautora de um livro aqui, num evento do Kadima Shopping, onde esteve um dos eventos de lançamento do livro. Nós gostaríamos de saber dela, o que ela está achando desse dia de hoje, de tudo que aconteceu aqui até agora, das bandas, do carnaval. Surpreendeu? Primeiro, obrigado aqui pelo carinho. E eu estava comentando agora, gente, que delícia poder fazer essas homenagens à Marli em vida, né? Porque a gente perdeu tantos amigos ilustres também, como a Marli, que não deu tempo, né? Então, a Marli está passando por essa fase linda. Quanta coisa maravilhosa a Marli fez. E vai fazer um trabalho novo agora para mim, em rede nacional, né? Porque ela fotografa para mim, ela faz comercial para mim, desfila para mim. Então, estar aqui presente hoje é uma coisa linda. Eu acho isso incrível, receber esse livro dela. Eu trouxe o meu para ela, ela me presenteou com o dela. Então, é incrível. Parabéns vocês aqui. Parabéns, Marli, aos amigos. Olha quantos amigos aqui presentes. É só sucesso mesmo. Estamos aqui com o Anderson Nogueira, jornalista, e um dos depoimentos do livro é dele. A gente quer saber o que ele está achando desse evento, o que foi fazer parte da história da Marli. Está com o seu depoimento aí no livro. Conta para a gente. A Marli, ela mobiliza não só pessoas, mas muitos sentimentos, né? A Marli representa um ícone para Nova Friburgo. A Marli consegue fazer carnaval até mesmo nesse frio de Nova Friburgo. Então, a gente está aqui não só para prestigiar, mas também para reconhecer essa mulher que sempre esteve à frente do seu tempo e que merece muito esse livro, né? Que não é uma autobiografia, mas cheia de depoimentos e com crônicas de uma autora brilhante que consegue captar exatamente a essência da nossa querida Marli Penel. Estamos aqui tendo a honra de entrevistar o professor Werneck para saber o que ele está achando desse lançamento da Marli ter virado um livro e de tudo isso que está sendo o lançamento do livro da Marli. Marli virou um livro, mas Marli é uma enciclopédia. Não é? É uma grande festa que corresponde ao tamanho desta grande friburguense. Aliás, ela não é friburguense a não ser honorária. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Creio que é isso. Mas a Marli consegue fazer uma soma de pessoas completamente diferentes de Nova Friburgo que se reúnem em torno dela. Esse é o perfil da Marli. Então, essa grande festa é uma festa que tem a fisionomia da Marli. A Marli é essa festeira. É a mulher que distribui alegria. É a mulher que distribui sabedoria da convivência. E é isso que nós estamos, mais uma vez, aprendendo aqui. Estamos aqui com o Júnior Vargas, hair style e responsável por ter produzido a Diva para o dia de hoje. Ele que é um empresário aqui da cidade e também patrocinador desse evento. A gente quer saber o que ele está achando disso tudo aqui. Então, patrocinar ou estar envolvido de alguma forma é uma questão de honrar a nossa figura que é a Marli Pinel. Eu acho que a Marli Pinel representa o que é o melhor da vida. É encontrar uma pessoa que vende sorrisos com os olhos, que agradece por estar de pé todos os dias, que é um exemplo, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E que é aquela pessoa que... São muitos anos de história representando como que o empoderamento feminino aconteceu. Então, a gente tem que valorizar, tem que prestigiar e tem que estar aqui para se orgulhar dessa figura que eu amo de paixão. Estamos aqui agora com a Jadler. Ela esteve presente no evento de lançamento de capa, trazendo um monte de revelações aí do que vai vir depois desse dia de hoje. Mas eu quero saber o que ela está achando de hoje. Ah, um sucesso, né? Um evento lindo. E vim aqui prestigiar minha amiga Marli. Parabéns a vocês aí pela cobertura. E eu falei com a Marli no meu programa. A cidade só fala nela, né? É Facebook, é Marli. Instagram é Marli. Marli virou a nossa celebridade fliburguense. Parabéns aí pelo evento. Tá lindo demais. Estamos aqui agora com a Rita Tardim, da Tardene Lingerie, que é uma das patrocinadoras do nosso evento e que foi responsável por fazer o look da nossa diva Marli Pinel. Rita, o que você achou aqui do evento? O que você achou de tudo que foi esse lançamento? Olha, eu achei tudo muito perfeito. Achei que ficou muito legal. Eu achei que foi muito merecido, né? Marli é um ícone pra gente. Foi um prazer, uma alegria, eu poder fazer essa peça pra ela, né? A Tardene agora tá ditando moda também, tá entrando nessa vibe da moda. E eu achei que foi muito merecido, entendeu? Ela representa muito bem a nossa cidade. Ela é uma pessoa que, entendeu? Que engrandece todos os eventos. E ela realmente, eu acho que ela merece tudo isso que tá acontecendo com ela. Estamos aqui agora com o Eduardo Pinel, neto da Marli, pra saber o que ele tá achando desse movimento todo que tá sendo o lançamento do livro da avó dele. E saber o que ele achou do livro. Ele acabou de pegar agora, né? Ainda não deu... Já estou lendo ele aqui, o livro muito legal. Ele é baseado em crônicas, né? Então ele fica um livro mais leve de você acompanhar, de você ler. E não tem nem o que dizer, assim, é só de ver a minha avó nessa felicidade que ela tá, esses amigos todos, esse reconhecimento. É só inspiração pra gente. É muito gratificante. É muito legal. Muito bom mesmo. Estamos aqui também com a Liana Amaral, primeira porta-bandeira da Village, pra saber com ela como foi receber esse convite e como foi estar aqui hoje, nesse momento histórico da vida de Marli Pinel. Nossa, foi maravilhoso, né? A Village não poderia estar fora disso e é uma honra conduzir o nosso pavilhão ao lado de um ícone do nosso carnaval friburguense. Estamos aqui agora com ela, a musa, a inspiradora, a diva popstar Marli. O que que você achou do livro, agora que você já viu, o que que você achou do lançamento do seu livro? Olha, o livro eu ainda não consegui ler, só vi a capa ainda, tá bonita a capa. Agora, olha, o lançamento foi uma festa, né? Foi transformado em festa. Muita gente querida aqui. Olha, mas eu gostei muito mesmo. Eu não esperava esse sucesso, não. A banda dos 990 entrou aqui, eu na frente sambando como se tivesse no carnaval. Olha, mas tudo assim, muito bom. As pessoas queridas, todas aqui, entendeu? Olha, eu estou assim, em graça mesmo. Estou mesmo com uma felicidade, que eu nem sei falar, entendeu? De tanta felicidade que eu estou, feliz da vida, minha família toda aqui, meus amigos, a equipe que fez esse movimento todo, né? A Caterine escreveu, a Débora incansável, você, olha, agora o Patrick é meu anjo da guarda, puxa, é sendo abraçado, amigos que vieram do Rio, dois amigos que vieram do Rio, só para o lançamento, um já voltou hoje mesmo, entendeu? Quer dizer, e um carinho é uma coisa que não tem dinheiro que pague. A Rita que me vestiu, com aquele carinho todo, o vestido está lindo, né? Fala sério, né? Ela desde o início. Quer dizer, olha, foi tudo bom. O Luiz Fernando, que cedeu isso aqui, o Coquetel, a Dona Emília, né? Que cedeu o Coquetel, o Shopping. Gente, foi assim, de uma grandeza. Eu acho que eu nunca vi um lançamento de livro assim tão badalado, tão badalado. Meu Deus do céu, olha, eu estou assim que não tem nem como comentar a expressão assim de falar dessa festa. E você sabe que pessoas já estão cobrando se não vai ter outro lançamento em outros lugares. eu não sei, acho que é a minha surpresa, né? E aí, e tal, eu estou aqui. Graças a Deus, quero agradecer a todos que estiveram aqui, vocês da equipe, a TV, a TV, a Nova TV, que é uma amigona mesmo, aonde eu estou, ela está junto, o Patrick. Gente, muito obrigada por tudo, obrigada mesmo a todos vocês. A Caterine escreveu com o maior carinho. Eu agradeço. Só isso que eu tenho que agradecer a Deus, que ele tem sido tão bom comigo, mas tão bom, que eu nem sei, agora só tenho que agradecer, pedir mais nada. E a gente agradece também. Agradeço a você, você também tem sido tão incansável aqui comigo. A Débora, meu anjo da guarda, atrás de mim, guiando, me guiando. Marli, cadê Marli? Cadê Marli? Eu, cadê Débora? Cadê Débora? A Rita, gente, a Rita foi assim tão incansável comigo, entendeu? Rita, a Giovanni sempre nas horas assim, me apoiando, que a Giovanni ainda está sempre por trás, me apoiando, né? Hoje mesmo, pelo amor de Deus, me socorre, que eu não sei como é que eu vou fazer. Mas é isso aí. Os fotógrafos, Pedro, Adriano, todos eles, esse menino que me produziu hoje, o Júnior. Enfim, eu tenho que agradecer a todos, a todos mesmo, do lançamento, da capa, foram incansáveis comigo. Ah, temos um agradecimento especial. Nosso querido amigo, neurologista, doutor, Ranunfo Lima. Pois é. Um carinho especial para o doutor Ranunfo, que nos apoiou desde o início. Não foi, não foi, não tem nem comentários, é uma criatura assim, maravilhosa, muito especial. Olha, quantos amigos, se eu fosse dar os amigos que estiveram aqui, assim, do coração mesmo, eu não sei, o Russo, o Russo é meu ídolo, é muito bom realmente, são todos, todos moram no meu coração, com o maior carinho, esses fotógrafos estão aí, o Patrick, gente, eu não sei mais como agradecer, eu peço a Deus que ilumine todos eles, que dê muitas bênçãos para todos vocês. e nós pedimos a Deus para continuar fazendo você irradiar essa luz que traz vida para a gente. Muito obrigada por você existir e ser essa pessoa fantástica, tá? Aqui, já estão cobrando, se vai ter outros movimentos. Muitos. Podem estar, vamos ter muita coisa ainda, muita badalação, vai ter desfile, vai ter lançamento em outras cidades, mas a gente não vai dar spoiler não, depois a gente vai lá no programa e vai fazer tudo isso especial para cada evento. Obrigada, gente, obrigada, Patrick, obrigada a todos vocês, Débora, a Bárbara, com a gracinha, todos vocês, entendeu? Obrigada mesmo, Pedro, obrigada, gente, obrigada. Obrigada, Marlene. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix!